Está estudando para o concurso do MP São Paulo e está sofrendo com a matemática? Está pensando em desistir por conta da matemática? Antes de você ter esse pensamento, assiste esse vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ensinamos nossos alunos matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te dar a fórmula do sucesso para o concurso do MP São Paulo. São cinco questões para você gabaritar. São questões que estarão na sua prova. Mas antes de começar, pessoal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. É só apertar o sininho. Por quê? Todo dia tem vídeo novo e você vai vir nos assistir. E o primeiro passo para você mudar a história da sua vida com a matemática é estar inscrito aqui no nosso canal. O segundo passo eu te conto se você vier até o final comigo, beleza? Vamos começar aqui comigo a fórmula do sucesso. Ou seja, as cinco questões para você gabaritar a prova. Se você souber essas cinco questões, você vai resolver muita coisa no MP São Paulo. Edital esse que saiu há pouco tempo. Você deve ter visto a análise do edital. E hoje é o lançamento do nosso curso. Mas antes, porque eu falo que nós ensinamos nossos alunos matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, por conta de depoimentos como esse da Francine, que de repente ficava com aquele pensamento igual a você. Ah, meu Deus, eu não sou capaz. Isso não é para mim. É assim, vamos lá. Minha mãe comprou esse curso para mim, focado no TJ São Paulo. Interior. E desde a primeira aula eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansatina a rotina. E vocês conseguiram deixar ela muito mais leve, animada. Então, eu queria deixar meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar. E não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigada, Marcão e Renato. Vocês são incríveis e eu indico para todo mundo. Então, a Francine passou no TJ São Paulo interior em sétimo lugar. Para a gente, é uma realização, não só do sonho dela, e sendo o nosso sonho, que é ajudar a maior quantidade de pessoas que nós pudermos. Acredito muito que se você está ajudando alguém, você está no caminho certo. Então, vamos lá. Minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, troca o like, sigo de volta. Meu Instagram do Marcão, Facebook do Marcão, ele também troca like, segue de volta. E simbora começar aí as restrições. Vamos lá. Paula toma regularmente três remédios. Um deles ela toma a cada 12 horas. O outro a cada 30 horas. E o outro a cada 48 horas. Se ela tomou os três remédios juntos agora, a próxima vez em que ela terá que tomar os três remédios juntos novamente, será daqui a... No primeiro momento, vou até aparecer aqui embaixo. No primeiro momento, assim, você deve ficar perdido com uma questão dessa. Mas a partir de agora, você não vai errar mais. Por quê? Presta atenção no que eu vou escrever aqui. Tanto em tanto tempo. Tá bom? Tanto em tanto tempo. Ok? Num instante juntos. Deixa eu botar isso aqui. Num instante. Juntos. E para finalizar, vai ser o quê? Para finalizar, vai ser a próxima vez que vai acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Assim, não está fazendo, de repente, não está fazendo muito sentido para você. Mas agora eu vou te explicar e vai começar a fazer sentido. Olha para cá. Vou deixar só a tela para não ter problema. Vamos lá. Ó. Toda questão que passar essas três ideias, tanto e tanto tempo, num instante juntos e a próxima vez que vai acontecer, a questão vai ser de MMC. Tudo bem? A questão vai ser de MMC. Toda questão que passar é MMC. Então, vamos lá. Essa questão passou? Passou, ó. Tanto e tanto tempo. A cada 12, cada 30, cada 48. Num instante juntos, ó. Tomou os três remédios juntos. A próxima vez que vai acontecer. Pronto. É MMC. Ou seja, temos só que achar o MMC de 12, 30 e 48. Renato, agora vai. Vai sim. Tenho certeza. Por 2. Esse daqui dá 6, 15 e 24. Por 2. 3, 15 e 12, né? Não deu o repete. Tá legal? Por 3. 1, 5 e 4. Tudo bem? Por 2, né? Dá para ir por 2 de novo? 1, 5 e 2. Por 2, 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Renato, por que trocou ali? Gente, tanto faz. Você só tem que respeitar que o número tem que ser primo. Só isso. Agora é só multiplicar em geral. Vamos lá? 5 vezes 2, 10, 20, 60, 120, 240. Ou seja, isso vai voltar a acontecer daqui a 240 horas. Marco V da vitória. Letra B de bola. Tá aí minha resposta. Marco V da vitória. Simbora lá. Fazer mais uma. Vamos lá? Questãozinha de porcentagem que vai cair. A sua prova. Em uma notícia publicada em março de 2013, uma agência afirmou que quase 80% dos usuários de informática da América Latina já perderam informações por armazenamento inadequado de dados. Supondo-se que essa razão correspondesse a 150 milhões de usuários, teríamos como usuários de informática na América Latina um número aproximado de pessoas correspondente a milhões. Galera, como é que vocês sabem que o problema é de porcentagem? A questão vai falar. E essa daí falou, ó. 150. Já deu pronto. Ele falou que 150 milhões corresponde a 80%. Porque ele falou aqui, ó. Que 80% dos usuários corresponde a 150. E aí, ó. Vai preparado. Probleminha de porcentagem? Arma a regra de 3 e vai ser feliz. 150 é 80. x é 100. Ok? 150 é 80%. x é 100%. Tudo bem? Sempre. O total em percentual sempre é 100%. Multiplica cruzado, ó. Um zero. Pode cancelar. 8 vezes x é 8x. 150 vezes 10 dá 1.500. Então, x é 1.500 divididos por 8. Fazendo essa conta, vai dar 187,5. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Beleza? Então, o zero trauma armou e foi feliz. 150 é 80, x é 100. Ok? Simbora lá para o próximo. Próxima questão. Questão de regra de 3. Vamos lá. Para organizar as cadeiras e um auditório, seis funcionários, todos com a mesma capacidade de produção, trabalham por três horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento dos iniciais, deveriam trabalhar um tempo em minutos. Ele quer o tempo em minutos. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Seis funcionários vão levar o quê? Três horas. 20 funcionários vão levar x horas. Legal? Mas ele pediu o tempo em minutos. Se ele pedir o tempo em minutos, o que você vai fazer? Vai passar ele para minuto. Uma hora tem quantos minutos? 60, três horas tem três vezes 60, que dá 180. Então, são 180 minutos. Tudo bem? Então, na real, a regra de 3 que eu tenho que fazer é seis funcionários, 180 minutos. 20 funcionários, x minutos. Tudo bem? Essa é a regra de 3 que eu tenho que fazer. Ok? Galera, existem vários métodos de fazer regras de 3. O método que eu uso, eu chamo de método do fica em cima. E como funciona? Vamos lá. Você vai analisar aqui. Seis funcionários levaram 180 minutos. Se eu tiver mais funcionários, eu vou levar menos minutos. Ou seja, eu vou ter mais gente trabalhando, logo eu levo menos tempo. Tudo bem? E aí, o método do fica em cima, na hora de resolver, você vai fazer x igual um traço. Ok? x igual um traço. E vai respeitar isso que eu vou falar. Você pode anotar. Você tem o poder do pause, né? O número da coluna do x sempre fica em cima. De novo. O número da coluna do x sempre fica em cima. Ou seja, qual o número da coluna do x? É o 180. Então, ele vai ficar em cima. E agora, anota aí. Na outra coluna, o sinal mostra quem fica em cima. De novo. Na outra coluna, o sinal mostra quem fica em cima. Continuando. Se o sinal for mais, o maior número fica em cima. Mas se o sinal for menos, o menor número fica em cima. Se o sinal for mais, o maior número fica em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Como o sinal aqui, galera, ele é menos, o menor número vai ficar em cima. Então, o 6 vai ficar em cima e o 20 vai ficar embaixo. Pronto. É só resolver isso e ser feliz. Tá legal? Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Sinal menos, o menor ficou em cima. Por isso que o 6 ficou em cima. Se o sinal fosse mais, o 20 ficaria em cima, exatamente. Tá? Que é o maior. 180 dividido por 20 dá 9. E aí, a minha brincadeira, fica 9 vezes 6, que dá 54. Então, quantos minutos são? 50 e 4 minutos. Letra A. Matei. Pô, Renato, eu armei, multipliquei cruzado, deu errado. Deu errado porque a regra de 3 não é só multiplicar cruzado. Tem que analisar. Se você segue esse caminho, faz, analisa se é direto ou inverso e tem que inverter um lado. Tudo bem? Lembrando, se você segue o caminho da regra de 3 que você já aprendeu, siga, tá feliz? Segue. Se não, muda. Tá bom? Vamos lá pra próxima. Um agente comunitário percorreu em um dia uma distância equivalente ao percurso de uma volta completa sobre os lados de um retângulo ADCD, representado na figura, onde estão indicadas suas medidas. Desse modo, nesse dia, a distância percorrida por esse agente foi dele. Ele quer em metros, né? Então, o que você vai fazer? Já passa pra metros. É só você lembrar que essa tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Vai só até um metro, tá? Você quer ir do quilômetro para o metro. Pra cá, você está indo para frente. E aí, você sempre esquece a casa que você está e conta quantas você anda. Você anda uma, duas, três. O quilômetro não conta, você esquece. Então, você tem que ir três casas para frente. Então, olha pra cá. 1,3 quilômetros tem que ir três casas. Uma, duas, três. Só botar dois zeros, né? Então, isso dá 1.300 metros. Então, aqui são 1.300 metros. 0,6 quilômetros tem que ir três casas para frente também. Vamos lá, ó. Uma, duas, três. Quanto dá? 600 metros. Ok? Então, aqui dá 600 metros. Já que vocês vão fazer prova da Avunesp, perímetro no retângulo da Avunesp, é muito bom você saber que o perímetro do retângulo é duas vezes a soma das dimensões. Ou seja, você vai somar as dimensões, 1.300 mais 600, e multiplicar por dois. Porque, na real, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. 600 lá, 600K, 1.300 em cima, soma todo mundo. Mas, como a banca de vocês é a Avunesp, é bom vocês saberem desse jeito, que vai ganhar muito tempo. Então, isso fica duas vezes 1.900. Duas vezes 1.900 dá 3.800. Então, 3.800 metros, letra D, de dado. Marca aí o V da vitória. Sim, bora! Fazer a próxima. Bora? Para a próxima questão? Vamos lá. A próxima questão diz o que para a gente, pessoal? O primeiro filme de uma trilogia tem duração de 2 horas e 20 minutos. Então, o primeiro tem 2 horas e 20 minutos. O tempo de duração do segundo filme corresponde a 4 quintos do tempo do primeiro. Se o terceiro filme tem 26 minutos a mais do que o segundo, então, ai meu Deus, galera, sei, ai meu Deus, deixa eu beber uma água. Sem ai meu Deus, separa. Você tem 3 filmes. Primeiro filme. Como é que fica o primeiro filme, pessoal? O primeiro filme tem 2 horas e 20 minutos. O bizu é jogar todo mundo para minutos. Uma hora tem quantos minutos? 2 horas e 60 minutos. 2 horas tem 120 minutos mais 20 minutos. Isso daí dá 140 minutos, tudo bem? O segundo filme, pessoal, ele falou que tem 4 quintos do primeiro. Então, vai ser 4 quintos de 140. Ó, fração. Toda vez que aparecer o D, você multiplica. Aí fica 4 quintos vezes 140. Tá? A gente vai dividir aqui 140 por 5. 140 dividido por 5 dá quanto? Vamos fazer? Vai dar 2, 28, né? 28. E vai multiplicar por 4. 28 vezes 4 dá 112 minutos. Então, o segundo filme tem 112 minutos. O terceiro filme, galera, o que ele falou sobre o terceiro filme? O terceiro filme, meu povo, ele falou que tem 26 minutos a mais que o segundo. Então, se o segundo tem 112, o terceiro tem 112 mais 26, que vai dar 138 minutos. Ok? Agora, eu tenho que achar o total, né? Eu quero o tempo total. Total é a soma de geral. Então, vai ser 140 mais 112 mais 138. Tudo bem? Esse total aí, meu anjo, vai dar 390. Ou seja, o total são 390 minutos. Tudo bem? Aí, de repente, a primeira coisa que vem na tua mente é pegar 390 e dividir por 60. Está errado? Não está, mas não é aconselhado. Melhor olhar para a resposta. Todas as respostas têm 5 horas ou 6 horas. Lembrando que o meu tempo total são 390 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a hora e multiplicar por 60. Por quê? Uma hora tem 60 minutos. 5 vezes 60 dá 300. Quanto falta para 390? Faltam 90. Opa! Não é 5. Por que não é 5? Porque vai ficar faltando uma hora ainda. Então, eu vou fazer 6 vezes 60. 6 vezes 60 dá 360 minutos. Opa! 360 minutos. Para 390 faltam 30 minutos. Então, a resposta são o quê? Opa! Sei 3, não. A resposta são 6 horas e 30 minutos. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca o V da vitória. Qual é o meu gabarito? Letra E. 6 horas e 30 minutos. Pronto. Viu? Achei o 6 vezes 60. 360. Falta 30. Choribola? Beleza. Questão... Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente faz com paciência. Isso tudo a gente aprende no método. Tá? Eu acredito que resolver a questão é uma habilidade. Qualquer habilidade é treinável. Por isso que a Francine chegou no resultado. Porque ela treinou com a gente no nosso curso. Então, vamos lá. Ah! Chegamos ao fim. Então, olha só. Presta atenção. Hoje é o lançamento do nosso curso pro MP São Paulo. Nós estamos na pré-venda do nosso curso. Então, aproveite. E eu tenho um convite pra você. Como eu falei lá no início, o primeiro passo pra você aprender matemática é estar inscrito no nosso canal, que todo dia tem vídeo. E o segundo passo, meu povo, o segundo passo é você vir estudar com a gente. Você quer estudar no MP São Paulo? Vem estudar com a gente pelo nosso curso. Faz uma coisa. Clica aqui embaixo, em algum lugar. Clica. Tá legal? E vem assistir uma aula do nosso curso. Você vai assistir uma aula do nosso próprio curso. Tá lá a aula. Você vai ver os casos de sucesso de pessoas que estudaram pelo método MPP e tiveram... Mudaram a história da sua vida, transformaram. E, além disso, você vai ver quanto está na nossa pré-venda, qual vai ser o seu investimento. Garanta o seu menor investimento pra vir estudar com a gente, transformar, realizar o sonho da sua vida de trabalhar no MP. Choribola. E nós temos três bônus. Clica aí pra você ver quais são esses três bônus, tá bom? E a nossa mensagem. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, galera. Só no dicionário, sucesso vem antes do trabalho. Você quer ter sucesso? O seu sucesso hoje é ser aprovado no MP São Paulo? Então trabalhe. Eu acredito muito em trabalho duro e estudo. É o que eu faço. Trabalho muito. Estudo muito pra estar sempre trazendo o melhor pra vocês. Porque eu sei que o sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então não espere cair do céu. Não espere ter sucesso sem trabalho. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Estude, estude, estude. Que a vida muda e a muda mesmo, de verdade. Eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva disso. Tudo bem? Galera, então tô te aguardando lá no nosso curso. Clica aí, vem assistir uma aula do nosso curso. Vê todos os bônus, os casos de sucesso. E eu tô te aguardando no nosso curso. Valeu, gente. Um beijo, até o nosso curso, uma outra aula aqui no YouTube. Até lá.